Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mojidas Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, agora são exatamente 1h18 da madrugada, estou voltando para casa. Vamos acompanhar como foi o meu dia de trabalho aqui na cidade de Mojidas Cruzes. Não teve missão, somente as corridas. Vamos ver. Não saí da cidade, foram todas corridas dentro da cidade de Mojidas. Vamos fazer análise de ganhos, análise do custo e também vamos mostrar para vocês o bônus de indicação, fazer a atualização e também o momento do abraço como de costume. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Agora são meio-dia e 21, vamos iniciar mais uma jornada de trabalho. O meu primeiro dia de trabalho nesta semana. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021. Estou aqui na cidade de Mojidas Cruzes. Já liguei o aplicativo, já estou no aguardo da primeira corrida. Hoje não tem promoção, hoje não tem bônus, hoje é só nas corridas. Vamos ver como vai ser o andar da carruagem. Qualquer coisa eu ligo a 99 também. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 14 horas e 50 minutos. Vamos para casa almoçar? É, vamos lá. Vamos fazer uma parcial aqui da primeira parte do nosso trabalho de quinta-feira. Então, tivemos corrida só pelo aplicativo da Uber. Então, abrindo o aplicativo da Uber, realizei até agora nove viagens com um ganho de R$58,58. Estou online aí, 2 horas e 23 minutos, como vocês podem ver aí no detalhamento das corridas, que vai dar uma média de R$24,61 de ganhos por hora. Esse é o rendimento de hoje. Me surpreendeu até porque a primeira hora demorou mais de 15 minutos para tocar a primeira corrida. Comecei era meio de 20, demorou mais de 15 minutos para tocar a primeira corrida. A segunda corrida também demorou. Eu comecei a segunda corrida na primeira hora ainda, mas só tinha terminado uma corrida em uma hora online. Depois, a segunda hora, tocou um atrás do outro aí. Eu iniciei cinco corridas em uma hora. Depois que começou a tocar, foi um atrás do outro. Tocou sem parar, tudo corridas curtinhas, né? A gente fez aí quase 10 viagens com R$60 de ganho. Significa que vai dar aí praticamente R$6 e pouco, R$6 e menos de R$7 por corrida, né? Mas tudo bem, sem problemas. Tocou bastante, fiz bastante corridas aí. Agora vamos para casa almoçar, que é um período da tarde bem quente. Vou voltar depois das 5 horas da tarde, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 17 horas e 31 minutos. Vamos para a segunda parte de trabalho do nosso dia. Hoje que não tem missão, hoje não tem meta. Tem meta sim, mas não tem promoção, não. Hoje vamos só com as corridas, vamos aí fazer aí o nosso trabalho para adquirir um bom resultado final do dia. Já liguei o aplicativo aqui em casa e estou aguardando pela primeira corrida depois do almoço. Agora são 17 horas e 31 minutos. Acabei de ligar o aplicativo, beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento da nossa night de trabalho de quinta-feira. Isso aí. Bom, gente, voltamos. Agora são 21 horas em ponto. Vamos ver como está a parcela aqui. Como estão os ganhos hoje, ainda estou na cidade de Mogi das Cruzes. Aqui, bem próximo ao centro. Vamos ver aqui até agora 16 viagens. Um ganho de R$114,53. Até agora, 5 horas e meia online. Vamos fazer as contas. Vai cair a média aqui bastante. Até agora, R$20,82 de ganhos por hora até o momento. Estava tocando bem na parte da manhã, mas a parte da noite está bem fraco. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são meia-noite e 39. Estou aqui na estação de Mogi das Cruzes. E não toca. Mas a noite está parado. Quase parando. Olha aqui. Vou passar aqui para vocês. Corrida tudo de taxa mínima. Olha lá. Meia-noite e 18. R$10,57 até meia-noite e 18. Das 11 a meia-noite e 18 para tocar uma corrida. R$22,57, R$22,40. Aqui fez três seguidas. Quatro seguidas. Mas depois, depois das 11, não tocou mais. Depois das 11, só fiz uma corrida. E já é meia-noite e 40. Vamos dar uma rodada aqui para ver. Estou perto do fechamento. Não irei passar a parcial de ganhos. Voltaremos no fechamento de ganhos e o custo do dia. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 1h35 da madrugada. Vamos fazer o nosso fechamento de ganhos. Porque o dia foi difícil. Então, parei mais cedo, né? Parei mais tarde ou parei mais cedo? Parei mais cedo. Parei antes do normal, né? Então, vamos lá. Hoje só fiz Uber também. Então, abrindo aí o aplicativo da Uber. Eu realizei 23 viagens com um ganho total de R$160,01. Como vocês podem ver no detalhamento, fiquei 9 horas e 31 minutos. 9 horas e meia. Isso vai dar uma média de R$16,85 de ganhos por hora. Esse é o rendimento e a performance do dia. Agora o ticket médio. Eu realizei 23 viagens. Isso vai dar uma média de R$6,96 de ganhos por hora. Agora vamos para o custo. O custo é o seguinte, gente. Eu abasteci à noite e depois só fiz mais duas corridas. O carro estava na reserva. Então, o que eu vou fazer? Hoje de manhã eu abasteci e completei o cilindro. O cilindro já tinha zerado porque no dia que eu saí, que eu fui passear, eu zerei o cilindro e estava no álcool. Então, o cilindro está zerado. Então, vamos usar a notinha da parte da manhã porque é a notinha que foi que eu completei o cilindro. Essas duas corridas últimas que eu fiz, eu rodei em torno de 12, 13, 15 km no máximo, que era o restante que tinha lá no cilindro. Então, vamos considerar a notinha que eu abasteci de manhã, que vocês podem ver aí. Foi de 13,342 m³ no valor de R$42,68. Esse foi o custo de hoje. Então, subtraindo R$160,01 menos R$42,68, temos um líquido de R$117,33. Agora, vamos ver a autonomia e o custo por km. A autonomia, vamos pegar aí 134,9 km, que foi o que eu rodei, e dividir por 13,342 de GNV. Isso vai dar uma autonomia de 10,1 km por m³. Esse foi o rendimento do carro hoje. Para vermos o custo por km, pegamos aí o valor total de custo de R$42,68 e dividimos por 134,9 km. Temos aí um custo de R$0,31. Só fazendo um comparativo aí, se fosse no custo de São Paulo, que é R$2,69, lá na BR do Tietê, teríamos um custo de R$35,00 e teríamos um custo por km de R$0,26. Olha a diferença. Mas a realidade aqui em Moji é outra, né? Então, esses foram os números de ganhos e o custo do dia de hoje. Só lembrando, eu faço um fechamento de ganhos, então não tiro todos os custos, apenas o custo de combustível e o custo de pedágio, se caso tiver os demais custos, que não são diários, eu coloco tudo no fechamento do mês, e lá nós iremos ter o líquido real. Beleza? Falando sobre o dia de hoje e analisando os números, eu trabalhei somente na cidade de Moji das Cruzes, não peguei nenhuma corrida fora da cidade de Moji. Então, foram tudo corridas curtas, né? A média foi de R$6,96. Foi menor do que a média da cidade, que geralmente fica em torno de R$7,50. Às vezes R$8, às vezes mais também, mas a média é em torno de R$7,50, R$8,00, não passa disso. Então, qual é o impacto disso? É que pegando corridas curtas, nós entendemos que não peguei avenida, não peguei rodovia, somente bairro para bairro, cidade para bairro, bairro para bairro, bairro para cidade. Somente esse tipo de corrida. Isso significa que para anda, para anda, o consumo vai ser muito maior, então o custo vai ser muito maior. Então, a gente vê o reflexo no custo, R$0,30 por km e uma autonomia de R$10,1, né? A diferença quando eu vou para São Paulo é muita diferença. Por isso que eu sempre digo que sou a favor das corridas longas. O trabalho de hoje foi num cenário crítico de consumo. Para a gente que mora aqui na cidade de Mogi, se a gente não pegar corrida longa para fora, esse é o cenário diário. Então, não adianta falar, eu não faço corrida curta, então pergunta para o mogiano que trabalha aqui, não tem como escolher corrida longa. Se você ficar escolhendo só corrida longa, você não trabalha. Aí você vai fazer 4, 5 corridas, 10 corridas num dia, no máximo você não faz. Então, é o que tem. Só uma coisa que temos que atentar é a distância de onde você está para o local de embarque. Não pode ser muito longo, no máximo 2km, né? De 2km para menos, porque senão não compensa também, né? Estourando 3km, dependendo da situação. Beleza? Então, esses foram os meus números aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Bom, gente, agora vamos ver o bônus de indicação. Teve um parceiro aí que completou a meta e eu irei fazer a divisão do meu bônus de indicação, que é a parceria do canal Uber do Japa. Deixa eu aproveitar e passar um recado para vocês. Os novos parceiros que pensam em trabalhar como motorista de aplicativo e querem participar dessa campanha do bônus de indicação aqui do canal Uber do Japa, no qual eu divido a metade, para que vocês possam ganhar o bônus da Uber e da 99, vocês devem fazer o seguinte. É importante vocês entenderem que a 99, ele tem uma regra de um período de tempo muito curto. Então, se vocês não têm o carro ainda, não adianta se cadastrar pela 99. Não que não adianta, vocês até podem se cadastrar, porém, se vocês não têm o carro e vocês não conseguem fazer as viagens, a campanha expira e o bônus não entra para ninguém. A 99, ela dá apenas 3 dias para você realizar 9 viagens depois de ser aprovado. Então, para não ter problema, porque vai que você financia e não é aprovado nos aplicativos, aí não compensa. Por isso que é melhor vocês fazerem o cadastro pela Uber. Porque fazendo o cadastro pela Uber, vocês têm 30 dias para realizar 100 viagens. E 100 viagens em 30 dias é tranquilo. Só para vocês terem uma ideia, para quem não acompanha, para quem não sabe, eu faço 80 viagens em 3 dias na missão da Uber. Então, se de repente vocês estão se cadastrando, ainda está procurando carro ou vai alugar, então é tranquilo, não precisa já fazer as corridas logo. Tem muito tempo, porque é um mês. Então, depois que vocês já têm a certeza que foi aprovado na Uber, aí sim vocês vão alugar ou vocês vão financiar de acordo com o planejamento de vocês. Porque não adianta sair comprando sem se cadastrar primeiro. Primeiro vocês se cadastram, mas só se cadastrem na Uber primeiro, porque daí vocês vão conseguir ganhar o bônus da Uber, e depois que vocês já têm a segurança, a certeza que já foi aprovado no aplicativo da Uber, vocês fazem o cadastro com a 99, já com o carro em mão. Porque daí vocês vão conseguir ganhar o bônus da Uber e o bônus da 99. Quer dizer, eu vou ganhar e vocês também vão ganhar. Isso para quem decidiu ser motorista de aplicativo. Não estou recomendando que vocês trabalhem como motorista de aplicativo. Estou falando para aqueles que já tomaram a decisão. Não faça, como eu já disse, não trabalhem como motorista de aplicativo só para tentar ganhar esse bônus de indicação, porque não vale a pena. Só para aqueles que realmente decidiram, fizeram o planejamento, conforme eu mostrei lá nos vídeos de planejamento, para quem pergunta se vale ou não vale a pena. Beleza? Então, essa é a forma para que vocês não percam o bônus de indicação, seguindo esse espaço. Beleza? Bom, gente, então vamos fazer a atualização dos bônus de indicação. Tem ganhos. Deixa eu tirar o rosto. Esse é o código de indicação, para quem quiser utilizar. Ou pode pegar o link na descrição também. Então, vamos acompanhar aqui como que está os status atuais. Tem 38 pendentes. Anderson Jovinho foi aprovado. Tem 30 dias aqui do dia que foi aprovado. Edinaldo Rodrigues, aprovado. Rony Veiga, aprovado. Guilherme, aprovado. E tem vários aqui que estão se cadastrando. Diego Rodrigues Miguel, 12 viagens. Vitor dos Santos, aprovado. Bernardo Mac, aprovado. E aqui vamos ver quem ganhou. Foi aqui, o primeiro aqui. Van de Carlos Lopes Furtado alcançou o objetivo no dia 16 de fevereiro de 2020. Então, você, Van de Carlos, eu acredito que já entraram em contato comigo por e-mail. Eu estarei respondendo e fazendo a divisão do bônus de indicação. Assim que a Uber fazer o depósito na minha conta. Beleza? Agora vamos para 9 e 9. 9 e 9 é só para atualizar. Porque acho que não tem nenhum ganhador. 9 e 9 é só para atualizar, para mostrar para vocês quem está se cadastrando. Quem foi aprovado. A 9 e 9 atualizou de novo. Do dia 18 do 2 até o dia 23 do 2. Atualizou esse período, né? Para ganhar os 500 reais de bônus para que eu possa dividir. As regras é o mesmo. Gente, tem que se atentar. As regras continuam os mesmos. 4 dias para ser aprovado. E 3 dias, depois de aprovado, tem 3 dias para realizar 9 viagens. Vamos acompanhar aqui. Temos em progresso 4 pessoas. 3 pessoas estão se cadastrando. E 1 foi aprovado, que é o Everton, no dia 17. Então, 18, 19 e 20. Tem até o dia 20 para completar as 9 viagens. Se não, ele expira. O cadastro fica aprovado, mas o bônus não entra. Beleza? O momento do abraço. O momento especial do dia. Onde estamos finalizando o vídeo. E o meu trabalho também. Por hoje. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro abraço de hoje vai para... Juan Carneiro de Brasília. Então, para você, Juan. Um grande abraço. E também para todos os nossos parceiros aí de Brasília do Distrito Federal. O próximo abraço vai para... Gustavo Souza. Ele que compartilhou a sua história de vida aí no comentário. Fico muito feliz. Muito agradecido pelo seu compartilhamento aí. Pode ter certeza que essa fase vai passar e vai melhorar. E melhorar para muito melhor. Tá bom? Então, para você, Gustavo. Um grande abraço. E esses foram os abraços de hoje. Muito obrigado por vocês escreverem no comentário. Pedirem um abraço. Compartilharem as histórias. Fico muito feliz e muito agradecido. Que Deus possa sempre estar abençoando a vida de vocês. Com muita saúde. Com muita prosperidade. Com muita alegria no dia a dia de vocês. Tá bom? E aproveitando, mando um abraço também para todos os meus inscritos. Que estão no canal todos os dias. Acompanhando o meu trabalho. O conteúdo. Dando seu like. Seu feedback. As suas ideias. Isso ajuda muito. Pode ter certeza absoluta. A interação de vocês vai fazer com que o YouTube entenda como um conteúdo relevante. E assim irá levar e divulgar para mais pessoas. Principalmente para os nossos parceiros iniciantes. Que precisam, sim, muito do nosso apoio. Beleza? Então, se você gostou do vídeo. Já sabe, não se esqueça, deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante. E se você puder compartilhar. E se você puder compartilhar esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, para você que está em casa descansando, curtindo esse momento com a família. Um ótimo descanso. E para você que está na rua, está na luta, está no trabalho. Que você possa ter muitas viagens abençoadas. E ter um grande resultado no final do seu dia. Não desista. Vai e acredite no seu potencial, como eu já disse. Tá bom, gente? E assim, você vai conquistar um bom resultado no final do seu dia. Voltando para a sua casa com muita saúde, com muita segurança, com muita alegria. E principalmente, com muita gratidão pelo seu dia. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.